Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão Mas põe a tua fé no intercessor Que é Jesus E Ele te estende as fortes mãos Sei que as muralhas do temor Onde intimida teu ser Mas põe a tua fé no intercessor Que é Jesus E as barreiras tu irás romper Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Deixa o fim da tua tua mão As mães, I'll touch my head As tu irás transformar Sei que não há nada nem ninguém Que consiga separar Separar O cristão de Deus E de uma vida mais além E em céu onde os temores vão cessar Chega a cessar É intransponível esse amor Que Jesus tem pelos seus livros Dando o livramento Dando o templo e a dor Jesus é o nosso grande intercessor Pois não há barreiras Pois não há barreiras De Deus Destroindo tanto mal e boa As mães, as mães, as mães, as barreiras Tu irás transformar Pois não há barreiras Pois não há barreiras Ele revestido do poder Que vem de Deus Destroindo tanto mal e boa Acho que é isso, não faz mais, é isso, tudo bem, acho que é isso, não acho que é isso Aplauda Jesus pela vida de Álvaro Tito